If I can reach the star Olá amigos ouvintes da Mundial, eu Márcia Pugliese estou aqui com você ao vivo na rádio que acredita na vida e como sempre eu vou pedindo a sua permissão, permissão para entrar na sua casa, no seu carro, no seu trabalho e com todo respeito e carinho falar juntinho de você. Estou numa live Facebook da Rádio Mundial e você me acompanha ao vivo e a cores também e vamos hoje falar de um tema importante, mês de agosto chegou, não é? E tantas pessoas que me ligaram, escreveram, eu fiz até um texto super importante que está no meu Instagram que está no meu Facebook sobre agosto, mas de repente você, você que está me ouvindo agora vamos saber, vamos saber um pouquinho mais dessa frequência, desse mês 8, tão importante na nossa vida e tão mal falado, não é? Porque tem muitas pessoas que ainda ficam naquela crença, naquela ilusão do desgosto, mês de agosto e agosto é aquele mês ruim. Gente, vamos parar com isso, não é? Até porque tudo que a gente fica fixando no negativo, a gente acaba fortalecendo o que não é bom. Então, quando a gente afirma e fica afirmando e fica acreditando nessa besteira, né? Que mês de agosto traz uma energia ruim, enfim, você vai realmente trazer isso para a sua vida porque tudo é uma questão de frequência, tudo é uma questão de energia. Porém, agosto é regido pela vibração do número 8, que é um número poderoso. O 8, ele é o equilíbrio da razão, da emoção, da matéria, do espírito. O 8 pede para que sejamos bons e justos com os outros, mas não se esqueçamos de ser bons e justos com a gente mesmo, né? Então, não adianta você ficar no desequilíbrio do 8. E o 8 é um mês poderoso, principalmente, para a gente fixar bases sólidas na vida material, profissional, financeira, no nosso comércio e na nossa empresa. Então, presta atenção você, você que é comerciante, você que tem uma empresa, uma microempresa, está tentando começar um novo negócio na sua vida, você que é um profissional liberal, saiba que o mês de agosto é excelente para você firmar, fixar em bases sólidas, enrocha muito firme essas bases e essa energia do ganho, do fluxo, da abundância na sua vida material. E saiba, o 8, ele tem todo esse aspecto, né? Do poder, do comando, do ganho, do material. Mas ele também tem a frequência necessária do equilíbrio. Porque se você for um 8 totalmente rígido, o 8 é feito com dois quadradinhos, um em cima do outro, 4 mais 4 que vira 8, só que ele tem a flexibilidade para virar o infinito. Então, seja, sabe, a ternura, seja a leveza, a amorosidade desses dias para que você possa trazer verdadeiramente uma boa energia na sua vida material. E como eu estava falando, o mês de agosto é excelente para os empresários. É sim. Grandes empresas e grandes negócios são fixados nesse mês porque é um mês altamente, também, por algumas religiões, é um mês de cura, um mês voltado à saúde e nada melhor do que uma vida saudável, financeira, profissional, comercial. Então, quando a gente fala da energia de uma empresa, eu gosto muito de estudar empresa porque a gente ajuda corrigindo toda essa empresa, o nome, a razão social, o nome fantasia, cor do logo, da marca, os preços que essa empresa vai praticar. A gente ajuda a ajustar de uma forma que essa empresa coloque o pão na mesa de muita gente. Porque uma empresa bem alinhada, bem ajustada, prosperando, crescendo, tendo bons negócios, é lógico que os resultados são maravilhosos. E muitas pessoas estão buscando novos negócios. Por que não? Eu recebo muito e diariamente pessoas que estão saindo dos seus empregos fixos e formando empresas, consultorias, coisas que podem ajudar os outros ao redor. Então, o que eu quero dizer para você é que você realmente tem toda a possibilidade a partir do momento que você tomar posse da sua vida. E tem um aspecto que eu também encontro muito nas pessoas que passam por mim, que é o pouco da vida. A maioria de nós fica fixado em crenças, em padrões de família, padrões ancestrais, que para ganhar dinheiro a gente tem que sofrer, que tudo é difícil. Então, como que eu vou ganhar dinheiro com algo fácil, com algo que eu gosto? Como que eu vou dar certo na vida se eu não estou sofrendo? Gente, vamos parar com isso, né? Eu sei que existem estudos espiritualistas, energéticos, existem religiões que falam, que ajudam a gente sair desse padrão, terapias. Mas o que eu venho fazer aqui hoje com você, a numerologia é uma ciência, é um estudo. Ela vem como a base da matemática, que é uma ciência exata, porém a matemática da vida não é tão exata assim. A gente sabe que com nossa força, nossa fé, nossa determinação, arregaçando as mangas, indo à luta, a gente abre caminhos e portas com muito mais facilidade se nós ficarmos chorando leite derramado, ficarmos no pouco da vida, reclamando de tudo e de todos, culpando o mundo pelo nosso fracasso. O fracasso é nosso pela nossa falta de atitude. O fracasso é nosso pela nossa falta de coragem e por muitas vezes a gente ficar nessa média coletiva da tristeza, do pouco, daquilo que a gente gostaria de ter tido que não foi. Então, o que eu gostaria de fazer com você agora, nesse momento é um marco, um marco na sua vida. Passado, presente e futuro. Agosto, mês 8, mês de poder. Se empoderar aí. Passado, presente e futuro. Passado, uma história. Não dá para contar mais nada, mudar mais nada, a não ser contar a história do que passou. Quando eu cheguei aqui, conversei com o pessoal lá nos bastidores, os meninos que estão me ajudando, o Gabriel e o André, que me ajudaram a escolher a música da abertura. Enfim, eu não posso mudar mais nada disso. Já foi, passou. Mas eu posso trazer as experiências disso para não cometer os mesmos erros agora. Mas o que passou, passou. Futuro é um mistério. A Deus pertence. Então, não adianta nada eu viver no que eu gostaria de ter, no que eu quero que aconteça, porque eu estou deixando de viver o hoje, o aqui e o agora. Então, o momento pede exatamente isso. É já. É nesse momento. Qual é a atitude que você vai ter? Você vai ficar aí patinando? Você vai ficar esperando o quê da sua vida? Então, é importantíssimo você se empoderar, você saber que se existe um problema na sua vida, é porque tem a solução. O universo, ele é tão misericordioso, ele é tão perfeito, que se o problema acontece, é porque já existe uma solução. O que o universo espera é que você use a sua inteligência, a sua competência, sabe? A sua superação para você realmente fazer da experiência que você está vivendo um empoderamento, um fortalecimento. Porque você vai se sair gigante disso tudo e, consequentemente, não vai vivenciar de uma forma tão intensa mais. Até porque a nossa vida é feita de ciclos. Nós fechamos ciclos de nove em nove anos. Então, quem me diz que você que está me ouvindo agora, você não está tendo a chance de limpar muitas coisas da sua vida. E você está chorando. Às vezes, acontece uma coisa, uma situação, uma situação ruim, não tão agradável, mas é para não acontecer algo pior. Eu tive, certa vez, uma parceria na minha vida onde eu empenhei muito do meu conhecimento, da minha força, da minha capacidade. E essa parceria me parecia muito boa. Porém, eu percebia que a coisa não andava, que a coisa não fluía, apesar da minha boa vontade. E depois, mais para frente, eu percebi que se essa parceria tivesse dado certo, crescido muito, dado muitos frutos, eu ia ter problemas. Porque a pessoa parceira, no caso, era uma pessoa que não tinha o mesmo grau de ética, de comprometimento, de entendimento que eu tenho. E que era uma pessoa que visava só o material. Enquanto, na minha vida, o material, ele é extremamente necessário. A gente não pode negar isso. Mas não é só isso. Na minha vida, o material não é o objetivo, é a consequência de um bom trabalho. Então, não é à toa que eu estou há 20 anos na Rádio Mundial. Não é à toa que eu estou com o Espaço Conheça-te há tanto tempo também. Não é? Desde 2002. Então, são 17 anos daqui a pouquinho de Espaço Conheça-te. Sempre abrindo portas, grão por grão. Eu não tenho um público assim de 100, 300, 400 pessoas lá dentro. Mas, com certeza, cada um que passa lá no Espaço Conheça-te sai com uma ferramenta nova da vida, com novas possibilidades. É acolhido, é orientado pelo que ele é e não pelo que ele tem. Isso você pode ter certeza da sua vida. Então, é muito importante eu falar isso, porque nós precisamos desse momento, desse empoderamento, desta posição. E quando a gente estuda uma empresa, a gente empodera essa empresa. É como se a gente ajudasse o universo a decodificar esse código de barras, essa frequência. Porque existem números que a gente ativa numa empresa, você já deve ter visto isso. Você já pegou um papel, um folheto, um banner ou alguma propaganda dessa empresa que lá no cantinho da folha, daquela filipeta, daquele folheto tinha um numerozinho que você pensava que era uma marcação gráfica. Pois é, aquele numerozinho é um número combinado que toda empresa tem que vai ativar bons relacionamentos empresa-funcionários, empresa-fornecedores, empresa-clientes. Porque não adianta ter um monte de clientes se não tem um bom fornecedor de matéria-prima. Também não adianta ter clientes, um bom fornecedor e não ter bom funcionário para dar conta. Então, você percebe que esse número vai ajudar a frequencializar esta engrenagem de relacionamento. bem como esse número vai trazer uma fidelização dos clientes, uma credibilidade, é aquela empresa que vem na nossa mente. Nossa, o dia que eu for fazer uma festa vai ser com essa empresa. O dia que eu for comprar tal eletrodoméstico vai ser ali. Nossa, o carro vai ser naquela. Por quê? Você fica com aquela empresa na sua mente. É como se fosse uma decodificação que você ativa. E isso nós fazemos direto. As empresas são muito bem sucedidas por isso. Outra coisa, vocês já perceberam que grandes marcas abreviam os seus nomes? Vou falar rapidamente aqui Calvin Klein. Tudo bem, tem a marca escrita, mas ele é conhecido como CK. E os perfumes, a sigla e um número. assim como Riachuelo, agora ela revitalizou a marca dela, numerologicamente falando, tem mais consoantes do que vogais. Eu já falei muito disso aqui. Então, venha fazer o seu estudo, o estudo da sua empresa, porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter bons resultados. Até porque a empresa precisa fluir, precisa crescer. E nós temos o quê para o final do ano? Quatro meses e pouquinho? Acabou o ano, gente. Voou esse ano. Então, o momento é agora. Quer passar esse ano bem, fazer essa virada do ano melhor? Vamos sim estudar a sua empresa. Quantas pessoas passam por mim e iniciam empresas que muitas vezes nem elas acreditam muito e eu provo por A mais B que vai dar certo e dá certo. E quando eu vejo por aí, eu vejo a propaganda, às vezes passa na televisão o anúncio. Enfim, eu fico muito feliz. E ontem, eu estudei duas empresas que me deixou muito feliz. Duas empresas que chegou na minha mão e eu precisei mexer muito pouco. Na realidade, nós escolhemos a data para constar no contrato social, ajustamos um pouquinho o nome, mas foram dois nomes, tanto a razão social quanto o nome fantasia, que foram altamente equilibrados. Eu falei, nossa, você já veio com esses nomes estudados? perguntei isso para a minha cliente e ela falou, não, eu intuí e trouxe aqui para você ver se estava bom. E olha isso, deu tão certo e aí eu já sei por isso, pelo simples fato dessa empresa, esse nome já está bem feito, bem correto, numa vibração legal, que essa empresa tem tudo para dar certo. E aí eu falo, 50% já deu certo. me perguntam, só 50? Óbvio, 50% da estrutura que precisa ter, do nome, do preço, da cor, da data da fundação, enfim. Os outros 50% é você arregaçar as mangas e ir à luta. E isso cada um de nós é que tem que fazer, não é? Porque cair do céu não vai. Nós precisamos sim por determinação e por foco, até porque o universo tem leituras ao nosso respeito. Toda vez que a gente está nesta circunstância, não é o que eu quero, mas é o que eu tenho. E eu fico nessa circunstância, chororô, pobre de mim, coitado de mim, ó vida, ó azar, o que o universo entende? Que eu sou pouco e combino estar no pouco, porque são os semelhantes que se atraem, não são os opostos. Os opostos se complementam. Porém, se é o que eu tenho, não é o que eu quero, mas eu me dedico, eu dou melhor de mim, eu busco, eu amo o que eu faço, eu faço com respeito e dedicação, o universo vai entender que eu sou muito para estar no pouco. E é quando o universo começa a abrir possibilidades. Então, é isso que eu quero mostrar para você, que você pode, você tem e você é capaz. E não tem como fazer um estudo de uma empresa, eu quero deixar muito claro isso. Eu sei que muita gente fala, ah, escolhe só um nome aí para mim, só vê esse nome, se está bom. gente, não é assim. É uma responsabilidade muito grande, porque depois, se não dá certo, aí vocês vêm me culpar. E graças a Deus isso não acontece, porque eu sou muito responsável e muito criteriosa nos estudos que eu faço, tanto das pessoas, quanto das empresas que passam por mim. Então, não tem como fazer o nome de uma empresa, uma empresa que já está constituída, a gente pode estudar, a gente pode ajustar, não precisa mudar, em junta, nada disso. a gente arruma de outras formas. E também podemos estudar uma empresa que vai iniciar, que vai ser fundada, porque aí ela já nasce redondinho, zeradinho. Porém, não tem como fazer o estudo dessa empresa constituída, ou que vai nascer, sem saber como os sócios estão. Porque são os sócios que colocam energia para que essa empresa dê certo. olha a importância de todo o estudo. Porque os sócios precisam estar num bom ciclo, eles precisam saber qual é a força daquele momento, é uma força para organizar, é uma força para expandir, é uma força para mudar. Então, tudo isso, eu tenho que falar. Então, o estudo de uma empresa, ele é um pouquinho mais longo, porque além da empresa, a gente vai estudar no mínimo, um, dois, três, quantos sócios forem necessários para a gente ter esse resultado. Então, eu me coloco à disposição, dá certo. Vocês hoje comem muitos alimentos, tomam refrigerantes, compram eletrodomésticos, carros, roupas, de empresas muito bem sucedidas, prósperas, que empregam um monte de gente com bons produtos que fizeram estudo numerológico. Mas elas não vão falar isso. Até porque existe um segredo de mercado e muitas religiões, por preconceito, não comprariam e usariam essas marcas. Então, a gente tem que saber, nem todas as pessoas têm esse padrão de evolução ainda e ainda estão mais ignorantes em relação a algumas circunstâncias e a gente tem que respeitar. Tá bom? Então, é muito importante você saber que tudo pode, tudo tem jeito, independente de você cuidar do seu lado espiritual, de você frequentar algum lugar, de você fazer cursos energéticos, enfim, a numerologia, ela existe sim. São energias que vêm de culturas, de povos, nossos ancestrais utilizavam a numerologia. tá bom? O telefone do Espaço Conheça-te para você marcar a sua consulta é o 5583-1469, 5583-1469, ou pelo WhatsApp, 975-59-1469, 975-59-1469, 975-59-1469. Me adiciona no Instagram, tá? Tem muita coisa lá, até para você ver o meu texto sobre agosto. O meu Instagram é marciapugliese.oficial. Também veja no meu YouTube, no canal, tem muita coisa legal lá para você ouvir, mini-aulas, coisas bem importantes. O importante mesmo é a gente estar junto, né? A gente fazer toda essa diferença aí com pessoas que estão ao nosso redor, tá bom? Lembrando que esse programa está sendo gravado pela REC Transfer, eu vou deixar o telefone para quem quiser os serviços do meu amigo, a Dilson Donizete, a REC Transfer é 973415753 e ele tem super produtos para você. Entra na página da REC Transfer que você vai ficar muito surpreso, tá bem? E lembrando que tem coisa boa acontecendo, dia 17 de agosto, sábado, então daqui 15 dias, bem dizer, nós vamos ter o pronto-socorro de terapias. O pronto-socorro de terapias é um pronto-socorro onde todos os terapeutas da casa atendem por um preço simbólico, isso mesmo. Você que está com uma certa dificuldade, você que não quer investir tanto nesse momento, você vai passar por um pronto-socorro, são atendimentos de 30 minutos, por um preço justo, um preço simbólico, e você vai poder passar em todas as terapias. As terapias são, a numerologia vai te falar o teu momento atual, vai corrigir algumas coisinhas da sua vida, você vai ter a limpeza energética, os cortes de cordões energéticos, o equilíbrio dos chakras, harmonização com cristais e pedras, você também vai ter todos os oráculos, as runas, os tarôs, todos os atendimentos, massagem, quick massagem, relaxamento, para você ficar muito bem e se sentir cada vez melhor. Esse pronto-socorro, ele não acontece sempre, é que calhou de a gente ter um espacinho na agenda e a gente vai estar juntos novamente dia 17 de agosto, lá no Espaço Conheça, te dá às 10 às 17 horas, é sábado o dia todo, vai com calma para você passar o dia, porque os atendimentos são por ordem de chegada, tá? Já liga e se informa. Lembrando que às vezes é difícil atender durante os sábados, tem muita gente que me pede os atendimentos de sábado, mas eu tenho muitos eventos, palestras, workshops, mas, excepcionalmente, dia 10, agora, esse sábado próximo, eu estarei com alguns horários disponíveis para atendimentos de consulta pela manhã, então, se você quiser agendar uma consulta, já liga agora, correndo agenda, porque realmente fica mais difícil eu atender aos sábados em virtude dos compromissos profissionais que eu tenho, tá bom? E também, lembrando que dia 7 de setembro, eu vou ter o meu curso empresarial, o curso de numerologia empresarial com sinastria, eu vou ensinar você a montar, estudar uma empresa, um nome, tudo que é necessário para a montagem de uma empresa numerologicamente dizendo, e vou estudar também a sinastria com você, que é a comparação de dois mapas. Dentro desse curso, nós vamos falar dos anjos e dos salmos, e é um curso profissionalizante, por isso que você precisa já ter noções da numerologia, tá bom? Vou passar mais uma vez o telefone do Espaço Conheça-te, o telefone é o 5583-1469, 5583-1469, ou 97559-1469. Meu Instagram é o marciapugliese.oficial e Facebook, live, tudo que a gente tem direito para que possamos estar juntos, tá bom? Eu não sei quanto tempo eu tenho de programa ainda, tem um minuto, então temos mais um minutinho de programa, e eu quero voltar àquele assunto importantíssimo, né? De querer é poder, e poder é conseguir. Então, não vamos perder tempo, a gente está no comecinho de agosto, eu acho que é o momento agora de você pegar as rédeas da sua vida nas mãos e fazer diferença, né? Não vai deixar para depois para ficar chorando o leite derramado, ao contrário, vamos ajustar tudo o que é possível, tudo o que é necessário, porque já deu certo, tá bom? E eu sei que o programa está terminando, vou me despedindo, agradecendo a Deus a oportunidade de estar aqui, gratidão eterna aos meus pais, ao meu filho, meu tesouro mais valioso, a todos vocês, ouvintes, amigos que acreditam no meu trabalho, os meninos que me ajudaram aqui na técnica, o André, o Gabriel, um beijo no coração, e até terça-feira, 13 horas, conheça-te por Márcia Pugliese. Gratidão.